Neste sábado, 6 de março, a equipe médica achou por bem que eu voltasse para a UTI. Eu estou ainda necessitando de mais oxigênio. Então voltei para usar o catetra de alto fluxo. Continuo confiante em Deus, pedindo todas as orações e mandando um grande abraço para a minha terra. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.